E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online. Vamos para o nosso acorde aqui do nosso dicionário de acordes. Ele parece também ser difícil, mas não é. Ele pode ser chamado de diversas formas, tá legal? Como qualquer outro acorde pode ser chamado de diversas formas. Mas esse aqui eu vou chamá-lo de Lá, Sus, ou se quiser Lá com sétima e com quarta, ou com onze. Fica ao teu critério, tá legal? Mas vamos definir esse aqui, ó, como pelo desenho dele, né? Mas antes se inscreve no canal, não se esquece de se inscrever no canal, por favor. O canal tá crescendo, hein? Chegando a dez mil inscritos eu vou sortear esse booster aqui da Tony Box, legal? Então é o seguinte, esse acorde, se a gente observa bem ele, ele tem o Lá aqui, portanto a tônica tá aqui. Depois tem o Sol aqui, é a sétima desse Lá. Aqui eu tenho a nona, que é a nota Si, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então eu já tenho isso aqui. E aqui, ó, tá a décima primeira, ó. Nove, dez, onze. Ó, eu ia fazer Si Ré aqui, mas é isso aqui, né? Então por isso Lá com sétima e com nona e com onze. É? Bacana, né? Primeiro dedo, segunda, é... Terceira casa da segunda corda. O segundo dedo, quarta casa da terceira corda. Terceiro dedo, quinta casa da sexta corda. E quarto dedo, quinta casa da quarta corda. Isso aqui é bem legal, ó. Até mesmo pra... Pra batida. Beleza, gente? Então fica aqui a dica desse acorde bacana, bonito, que deixa a música com uma sonoridade mais chique, digamos assim. E também te convido a conhecer o curso de guitarra online pra pensar comigo em como realizar o teu sonho. Porque eu sei como ativar aí na tua cabeça o caminho pra realizar o teu sonho. Então não perde tempo. Olha, tem um monte de aluno meu que... Por exemplo, tem um aluno meu que é o Cristiano, que ele falou que ele definiu pra ele dentro do curso de guitarra online tirar música em seis meses. Sabe quanto tempo ele já tá tirando música? Em três meses, pela metade do tempo. Então o que que tu estás fazendo aí, perdendo teu tempo? Enquanto outros estão aí investindo uma pizza por mês pra fazer o curso, tu estás aí quebrando a cabeça. Então, tá perdendo, né? Então vem logo pro curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição. Cursodeguitarraonline.net É isso aí. Te aguardo no curso.